Olá pessoal, olá a todos, todas e todes. Estamos ao vivo, eu acredito. Hoje, a Denise da Costa, nossa amiga professora da Unilab, não estará conosco, então eu peço que se por algum motivo o áudio falhar ou a imagem não estiver boa, que me avisem aqui, por favor, no bate-papo, ok? Se alguém já puder confirmar, por favor, se está tudo certo, se vocês me ouvem bem, eu agradeço. Certo? Então, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos. A aula de hoje, como vocês puderam ver pela nossa comunicação através do site, é a respeito do intelectual. Obrigado, Maria Trindade. Intelectual, político, diplomata, médico, antropólogo, entre tantas outras coisas, haitiano, Jean-Price Mars. Há também quem pronuncie o seu nome como Jean-Price Mars. Não faz diferença, podemos chamá-lo Jean-Price Mars. Ou como queiram, o importante é saber como pretendo, digamos assim, dar conta do desafio hoje e demonstrar. O importante é saber qual ou quais foram as suas principais contribuições para a antropologia, para as ciências sociais e de que maneira elas se deram. Então, a aula de hoje é sobre Jean-Price Mars. Hoje eu vou fazer duas intervenções, duas pausas com o vídeo. Um vídeo curto para que vocês vejam o próprio Jean-Price Mars falando. Acho que é sempre uma experiência importante ver os rostos nessa dimensão da manifestação, da presença dessas pessoas que nos foram, digamos, negadas enquanto existência, enquanto manifestação do seu conhecimento, da sua intelectualidade, da sua produção e, inclusive, da sua mera existência enquanto pessoas negras no meio do campo das ciências sociais. Acho que é bastante importante que a gente possa reconhecer essas pessoas, vê-las e tê-las diante de nós, falando pela sua própria voz, sempre que possível. Vocês sabem que não é exatamente o caso dos primeiros autores que nós discutimos, como o Manuel Raimundo Quirino, como o Antenor Firman, mas, felizmente, das últimas aulas em diante, agora, no curso, nós teremos mais condições de interagir, digamos, com essas outras formas de tomar contato com esses intelectuais e essas intelectuais negras e negras. Então, dito isso, vamos começar pelos recados e ficarei atento aqui também ao bate-papo, na medida do possível, para que as perguntas mais pontuais eu possa acompanhar por aqui e, depois, como já de costume, também darei uma olhada no nosso mural. Vamos aos recados. Espero que todos, todas e todos, estejam bem, na medida do possível, e que o nosso curso siga com essa média que é bastante alta de frequência. Fico muito feliz de ter vocês aqui, nessa iniciativa, de tantos lugares do Brasil, e que a gente consiga chegar até o final, já que estamos quase chegando ao meio do curso, daqui a pouco. Já passamos, né, de certo modo, de uma certa metade do curso, digamos assim, estamos chegando perto disso. A gente possa caminhar até o final do curso num número grande de pessoas, porque, sem dúvida, a contribuição de vocês para que esse curso continue a partir dos seus esforços também é muito importante, né? Não é um esforço da Denise, meu, ou apenas da Unilab, é um esforço coletivo. Vamos aos recados. Como vocês bem sabem, esse é o site do nosso curso, vozesnegras.com. Fiquem à vontade para acessar as suas páginas. Lá vocês encontram, como já disse antes, tantos textos de cada uma das aulas, como também uma biblioteca com textos complementares. Então, isso também se aplica ao autor da aula de hoje, o Jean-Pierre Smars. Lá vocês encontram praticamente tudo que há disponível do Jean-Pierre Smars, escrito por ele. Não apenas os textos de hoje, traduzidos, que são mais curtos, mas também os seus livros na íntegra. O seu clássico, que eu vou apresentar hoje também, mas não estava para leitura, porque infelizmente não tem tradução, e não é justo oferecer um curso de extensão, sobretudo que não tenha os textos básicos traduzidos, mas, enfim, de todo modo, o texto clássico do Jean-Pierre Smars, que nós poderíamos traduzir o seu título como Assim Falou o Tio, também está disponível para que vocês possam lê-lo em espanhol. Infelizmente, não temos traduções para o português. E outros textos do Jean-Pierre Smars também estão lá disponíveis. Recomendo que vocês, na medida do possível e do seu interesse, que deem uma olhada. Então, esse é o nosso site. Eu talvez tenha que refazer aqui o aviso de que a nossa comunicação se dá única e exclusivamente pelo site, exceto nos casos em que vocês entrem em contato conosco pelo nosso e-mail, que é este daqui, porque, como nós explicamos desde o início do curso, se mostrou inviável a comunicação com tantas pessoas ao mesmo tempo. Infelizmente, não funciona bem. Então, na medida em que vocês tenham interesse, podem entrar em contato por este e-mail. Na medida do possível, também vamos responder a todas as pessoas. Ok? Mas, essas aulas, então já fica aqui o registro, caso entre vocês haja, né, uma ou outra pessoa que está chegando agora no curso, já que isso nos foi dito pelos e-mails. Fiquem atentes, atentos e atentas para a nossa comunicação, exclusivamente através do site. Não esperem nenhum e-mail de comunicação sobre as aulas, pelas restrições que nós já explicamos, né, de comunicação através de e-mail. Em se tratando, né, de um curso para tantas pessoas. Este é o endereço da lista de presença da aula de hoje. Lembrando que vocês têm até a meia-noite para assinar a lista de presença. Vou já colocar o nosso bate-papo. Aí está. Peço que os queridos, queridas e queridos colegas que aqui estão, que na medida do possível, para que eu não precise interromper a aula, que vocês repliquem este link, por favor. Eu tentarei jogá-lo aqui no bate-papo mais adiante, para os que chegarem mais tarde um pouco, mas agradeço já de antemão por ajudarem com essa comunicação aqui no bate-papo. Então, voltando, essa é a lista de presença, bit.ly, lista, cinco, aula. E aqui vocês encontram o mural. Então, bit.ly, mural, cinco, aula. Eu vou jogar o link também, fiquem à vontade. Em nome da Denise e também em meu nome, agradeço a todas as pessoas que têm interagido pelo mural, compartilhando com os colegas referências, informações, críticas, sugestões, perguntas. Fiquem à vontade para usar esse espaço também. Então, aqui está, bit.ly, mural, cinco, aula. Ok? Bom, feitos os avisos todos, vamos começar com Jean-Price Mars, que é o tema da aula de hoje. Eu vou começar já compartilhando com vocês a minha tela, então, só um instante, por favor. Só um instantinho. Aí está. Bom, Jean-Price Mars, como vocês podem ver, é um homem haitiano, nasceu no dia 15 de outubro de 1876, e nasceu no norte do Haiti, num local conhecido como, numa cidade chamada Grande Riviera do Norte, Grande Riviera do Norte, e a família do Jean-Price Mars era uma família que nós poderíamos hoje definir como de classe média. O Jean-Price Mars, comece a tomar nota dessas informações, será importante mais adiante, ele nasce em um contexto que tem muitos elementos, digamos, dignos de nota, e que, sem dúvida, influenciaram decisivamente na sua trajetória. Ou não são elementos quaisquer, seja do ponto de vista da sua biografia, dos elementos familiares, seja do ponto de vista do contexto, da conjuntura da época, melhor dizendo, em que ele se insere, em que ele vive desde os primeiros anos de vida. Então, sem dúvida, é importante começar dizendo que Jean-Price Mars nasce numa família que nós hoje diríamos de classe média, mas essa informação, talvez, mais importante aqui, como nós veremos mais adiante, ele nasce numa família que tem duas religiões, digamos assim, que se divide, os lados da família se dividem entre duas religiões, que são, a saber, a avó católica, que exerce uma participação importante na sua vida, e o pai, que é protestante. Vejam que é um detalhe, que poderia ser um detalhe menor, mas a cada vez que nós caminhamos nesse curso, fica cada vez mais nítida, não apenas a influência, mas, eu diria, o impacto que uma criação desse tipo exerce na vida de uma pessoa negra. Eu estou dizendo isso eu mesmo, por razões óbvias, desnecessário dizer que Messias se deve ao fato de eu ter nascido numa família cristã. A minha mãe é uma, como já disse, uma mulher negra protestante, evangélica, que sempre frequentou igrejas neopetengostais, como Assembleia de Deus, entre outras, mas que, em um dado momento da sua vida, passou a ser mais cristã do que uma frequentadora de igrejas, e que desenvolveu ao seu modo um certo ecumenismo, um trânsito respeitoso por várias religiões, por vários ambientes diferentes. Eu estou falando disso, da minha própria experiência, porque também deve e pode ser a experiência de vocês, é menos por uma nota pessoal ou subjetiva, e mais por um dado biográfico, sem dúvida, compartilhado, e estou falando disso já porque, sem dúvida, entre nós, as pessoas que são de família negra, ou que, digamos, vêm, né, de, pelo menos, um dos lados, né, da família marcada pela negritude, né, que sejam elas pessoas pretas, retintas, ou pessoas negras de pele clara, sem dúvida, sentiram na sua vida em algum momento, ou pelo menos agora, poderão refletir a respeito disso, a dificuldade que é nascer na condição de pessoa negra, tomar conhecimento de quem se é, não é, de quais são as raízes de uma pessoa negra afrodescendente, afro-brasileira, e como isso se choca com o modo de vida que nós temos no Brasil como um país cristão, que repele, que repudia, que estereotipa, que deprecia, que persegue, como vocês sabem, religiões de matriz africana. Eu estou dizendo isso porque isso que aconteceu comigo e também aconteceu, sem dúvida, com muitos de vocês, sem dúvida, também aconteceu com Jean Prismar. Então, não é por acaso que isso acontece na sua trajetória, não é? É dado pelo contexto familiar, mas também é dado pelo contexto do seu próprio país, como nós vamos discutir. Tem uma pergunta aqui do José Marques Fonseca Neto, você é pardo ou negro? José Marques, eu diria que pardo não é uma cor que se possa atribuir a pessoas, infelizmente, a nossa política pública e o IBGE se referem às pessoas negras de pele clara ou que não são retintas no Brasil como pardas, mas nós somos todos negros enquanto identidade. Como esse é um curso que se destina ao letramento, digamos, à educação ampliada, de um público que não é apenas acadêmico, talvez seja importante fazer uma brevíssima nota a respeito disso, porque mesmo que as pessoas não se identifiquem enquanto negras na sua identidade, elas talvez o sejam no seu fenótipo. Isso é importante. E negro não é cor, é identidade. Você não sai para comprar um carro negro, você não sai para comprar uma roupa negra. ou seja, preto tem muito mais a ver com o fenótipo do que com exatamente um discurso sobre a identidade. Essas duas coisas se confundem, se misturam, mas quando a gente fala de negro, então, para deixar bastante claro aqui, ou mais nítido do que eu quero dizer, nós estamos falando de duas coisas que nem sempre andam juntas. eu não me sinto ofendido de ser chamado de pardo, não é isso, pelo contrário, mas é que eu não entendo que identifique as pessoas pelo que elas são, que elas são mais do que uma cor. E se elas não são brancas, é talvez muito provável, porque, no caso de serem pessoas afro-brasileiras, porque a sua ancestralidade remete a uma origem africana, pelo menos parcialmente. E nós veremos aqui também na aula de hoje, isso é um bom tema, ainda que não seja um tema central na aula, mas é um tema importante, porque é um tema que se apresenta também para o Haiti, para os haitianos, e na reflexão do Jean-Pierre Smars, o que fazem as pessoas, o que pensam de si as pessoas que não são retintas, aquelas que se veem como pessoas miscigenadas. O problema e o tema da miscigenação são temas importantes. nós veremos, e vocês talvez já tenham visto e tenham percebido pelos dois textos que estavam disponíveis para a aula de hoje. Acho importante dizer isso, e obrigado, José Marques, pela pergunta, que parece trivial, mas não é, porque o lugar a partir do qual eu falo não é, obviamente, o de uma pessoa preta retinta, mas o de uma pessoa negra, ou preta de pele clara. Obrigado pela sua questão, acho que nos permite aqui essa questão que eu acho que é uma questão para todos nós, num país como o Brasil, não é? Nos permite aqui, inclusive, ver com outros olhos o que dirá Jean-Pierre Smars a respeito do Haiti, a respeito do Brasil, para quem pegou o texto e pôde ler, a respeito, por exemplo, de um autor que ele cita, que é o Gilberto Freire. Mas voltando à biografia, eu havia, então, antecipado o fato de que ele nasce num contexto cristão, tanto na sua conjuntura, digamos assim, histórica e social, de imposição do cristianismo como religião oficial, não é? Como religião civilizatória, a religião que permite o desenvolvimento civilizatório daqueles que a praticam, nós veremos isso como, daqui a pouco, como um problema revisitado, não é? pelo Jean Prismar já maduro, não é? Ao longo da sua vida, mas isso de um lado e de outro, o seu contexto familiar. Também é importante destacar que o contexto em que ele nasce e cresce é marcado também por esse passado que se atualiza em 1912, de 1860, na sua primeira edição, e depois em 1912, de posicionamentos do Vaticano, da Igreja Católica, que não apenas condenavam as manifestações haitianas, sobretudo o vudu, como ritual, como prática religiosa, condenavam o vudu e as manifestações tradicionais do povo haitiano como uma chaga, um problema que deveria ser superado, porque impediam o desenvolvimento não apenas das pessoas, mas do país. Como nós veremos daqui a pouco, eu vou retomar essa questão, essa legislação de 1860, mas antes disso, ainda no século XVII, também houve um movimento nesse sentido de proibir qualquer outra forma de religião que não a cristã, de um lado, e de outro, a obrigatoriedade do batismo e também do letramento, ou seja, da instrução mínima das pessoas escravizadas para que pudessem ler a Bíblia. É muito complexo o tema, como nós veremos ao longo da aula, porque são muitas as camadas deste problema. Eu já trouxe a camada pessoal ou biográfica, tem a camada social, tem a camada da subjetividade compartilhada pelas pessoas no Haiti, da maneira como ela se vê nesse período em que Jean Prismaz ainda é um jovem, e de como tem o peso nessa subjetividade tanto individual quanto coletiva do preconceito e do racismo, inclusive religioso. Mas outro dado do contexto é o fato de que Jean Prismaz nasce e cresce num período de grande intervenção norte-americana no Haiti. Ou seja, desde o governo Roosevelt, no início do governo Roosevelt, no início do século XX, os Estados Unidos mantinham aquela política que sem dúvida vocês já devem ter ouvido dizer, ainda que nem sempre nós lembremos dos detalhes, porque ficam fugidias dessas memórias escolares, mas vocês devem se lembrar da política do big stick, ou do porrete, digamos assim, da força com que os Estados Unidos pretendiam policiar ou servir enquanto país de polícia internacional no Ocidente. Algo que não mudou tanto assim, nós sabemos, mas que é importante ter em mente que esse é o contexto também que cresce Jean Prismaz. Isso é importante de ser dito. O Jean Prismaz, vocês devem estar lembrados, ele é haitiano assim como o anternor firman, do qual nós partimos nesse curso, depois de termos lido o Grada Quilomba na primeira aula. O anternor firman, como eu comentei com vocês, ele não apenas foi um antropólogo, mas entre as várias funções e cargos e ofícios que ele desenvolveu ao longo da vida, ele também ocupou funções no executivo haitiano. E o anternor firman foi um forte crítico, um quanto mais crítico da intervenção norte-americana, não apenas no Haiti, mas no Caribe. e o Jean Prismaz, eu ia dizer, ele nasce em 1876 e quando o firman falece em 1911, ele vai assistir justamente o início da intervenção norte-americana, que se deu de 1916 a 1934, ou seja, de 16 a 34, o Haiti foi um protetorado norte-americano. Nós estamos vendo aí nesse slide que o Jean Prismaz teve já enquanto um jovem haitiano a oportunidade de, após concluir os seus estudos na escola secundária, de receber uma bolsa de estudos para cursar medicina em Paris. Foi breve o seu período em Paris, de sua estadia em Paris, porque ele, ao longo do curso, na sua estadia na cidade de Paris, ele fica indeciso em relação a seguir na carreira, ao mesmo tempo em que descobre algo para o qual ele não tinha se preparado ou planejado, que é a possibilidade de estudar nas faculdades de ciências humanas parisienses, na Sorbonne, no Colégio de France, na Universidade de Paris, e também de frequentar museus. Talvez alguns de vocês não saibam, mas o Colégio de France tem essa peculiaridade de ser um colégio aberto, algo que é muito raro no Brasil e, se não me falha a memória, eu não consigo lembrar de algo parecido. O Colégio de France é algo como um sonho de consumo de qualquer intelectual, europeu, pelo menos, porque permite aos professores viver como palestrantes, digamos assim, você oferece um curso que é um curso que geralmente dura um ano, dois anos, e você não tem nenhuma outra obrigatoriedade, digamos, enquanto um professor de ordem administrativa ou burocrática que não aquela de oferecer aulas. Foi esse o contexto desses dois anos em Paris, de Jean-Pierre Mars, em que ele transita de um contexto a outro, das aulas de medicina às ciências humanas e aos museus, e retorna em 1900 ao Haiti, já tendo sido muito influenciado e alimentado por essas outras referências das ciências humanas. Então, o seu ingresso nas ciências humanas não se dá para uma formação acadêmica, estrita, mas se desenvolve a partir dessas influências em diálogo com pesquisadores, com intelectuais, jovens intelectuais negros na França e em Paris, e o seu retorno marca, ao retornar para o Haiti, um período de descobertas e de investidas em outras áreas que não aquela da medicina, mais adiante na sua vida ele encerra o curso, ele conclui o curso de medicina no Haiti, mas esse período é um período em que inaugura uma série de novas atividades na sua vida. Então, por exemplo, no que diz respeito, melhor dizendo, à vida política, ele tem um trânsito por diferentes funções, desde senador da República até secretário de Relações Exteriores, entre 1903 e 1956. Nesse período, ele também enfrentou algumas indisposições que são bastante importantes na sua trajetória com opositores, então, por exemplo, quando Stênio Vansan é eleito presidente no Haiti, ele caça o mandato de Jean-Pierre Simars como senador. Então, a trajetória do Jean-Pierre Simars foi, digamos assim, marcada por esse trânsito e por essa infrequência, porque também se devia ao próprio contexto de agitação política do Haiti. A gente pode voltar a isso mais adiante, eu posso refazer o comentário a respeito dessa agitação política própria ao Haiti, no que diz respeito às respostas haitianas e da elite, das elites, haitianas, a esse assédio, a essa pressão exterior, sobretudo americana no século XX, que interferiam diretamente no contexto interno do país e que faziam com que homens como o Jean-Pierre Simars por vezes se vissem na condição de refugiados e tivessem que deixar o país ou tivessem o seu mandato político cassado. O seu clássico, o livro mais importante do Jean-Pierre Simars e que sem dúvida o alçou décadas depois a ser indicado para o Prêmio Nobel de Literatura foi o Ansi Parla L'Oncle Assim Falou o Tio. A edição que está disponível para vocês no Drive é uma edição em espanhol legível, bem razoável, dá para ler sem maiores problemas de tradução. esse livro marca um giro muito importante na trajetória do Jean-Pierre Simars mas também aqui gostaria de fazer já esse destaque marca muito mais do que apenas a trajetória do Jean-Pierre Simars enquanto pensador, intelectual, antropólogo, marca sobretudo a história do país Haiti. Não é exagero dizer como nós veremos ao longo da aula de hoje que é um livro que transforma a auto-percepção haitiana. Isso, sem dúvidas, não é um exagero. E por quê? Porque é um período no qual essa herança de crítica, de depreciação, de racismo científico e religioso contra práticas tradicionais dos haitianos como o voodoo esse embate entre a força do racismo científico e religioso versus os modos de vida tradicionais dos haitianos, esse embate ganha o palco de discussões entre as elites haitianas. Eu estou incluindo aqui nas elites as elites intelectuais. E jovens haitianos participarão desses embates, dessas disputas, se apropriando ou se identificando, melhor dizendo, como indigenistas. Eu havia comentado isso brevemente na aula passada, e aqui o sentido de dizer, a aula passada a respeito do Manoel Zapata Oliveira, e Zora Hurston, o sentido de dizer indigenista, no sentido de dizer daqueles que reclamam para si um sentido próprio de nação, um sentido menos da palavra indígena, tal como ela soa aos nossos ouvidos no Brasil em português, mas mais no sentido do indigenato, da gênese nativa dos haitianos, em contraposição a uma elite haitiana que se queria, que se pretendia francesa, compreenderam? Então, esse livro é importante, eu estou antecipando aqui fazendo essa espécie de spoiler, como a gente diz, porque esse é o grande tema da vida do Jean Prismars, que, sem dúvida, transformou algo que era menor, que era marginalizado, não identificado como um valor cultural a ser celebrado no Haiti, ele traz para o centro da vida haitiana aquilo que era alvo de perseguição religiosa, científica, literária, social, policialesca, e confere dignidade ao voodoo, como nós veremos, tratando o voodoo como um fenômeno ou, poderíamos dizer, um fato social total. Voltarei a isso mais adiante, é por isso que eu diria, e como disse aqui nesse slide, que ele participa da reinvenção do voodoo, não é? Então, esse livro tem essa importância não apenas para o Haiti, porque permite a esses jovens de uma vanguarda cultural se apropriarem do seu passado nativo, ou seja, próprio, do seu próprio passado, não apenas de um passado que remete à França, isso de um lado, mas também, como nós veremos, esse livro se insere no contexto dos jovens intelectuais negros, tanto aqueles de origem caribenha, por exemplo, de ex-colônias francesas, mas também das repúblicas, que depois se emanciparam nas Áfricas, mas que vinham de um contexto de colonização também europeia e francesa, em alguns casos, como do Senegal, no continente africano. Então, vejam que o livro Assim Falou o Tio, ele marca a mudança de uma época, de uma maneira de ver o Haiti, mas também uma maneira de fazer ver, ou seja, um modo de dizer e um modo de descrever o Haiti, o que é o Haiti, o que são os haitianos, mas que não se restringe ao Haiti. Esse livro chega e influencia, chega às mãos dos jovens negros que fazem a sua vida, que estudam, que têm cargos pelos seus países africanos em países como a França, e uma vez que estão em posse de um livro como esse, também produzindo as suas próprias versões dos seus discursos contra-hegemônicos, como nós veremos, eles têm nesse livro uma espécie de um manifesto, uma espécie de uma pedra basilar, uma fundação para isso que seria o movimento da negritude. Voltarei a isso daqui a pouco também. Então, esse livro é um livro, vejam, que não se resume às fronteiras do Haiti, apesar de sabermos que o Haiti é um país bastante modesto em termos territoriais, é um país pequeno, uma ilha, a potência do exemplo histórico, do exemplo político, civilizatório, o exemplo social, cultural, enfim, como queiram, que parte do Haiti é muito transformador, não apenas para antropologia hoje, mas também naquela época, assim, o foi para os jovens intelectuais, pessoas negras, homens e mulheres negras, e negras, que puderam ler essa obra em países como a França, e daí, a partir desta soma de esforços para além dos seus próprios contextos específicos, essa soma de esforços deu origem a um movimento que depois passa a ser chamado de pan-africanismo, ou seja, essa percepção de que as lutas por emancipação de pessoas negras na diáspora e no continente africano, por mais que sejam lutas muitas vezes singulares, por mais que sejam lutas que por vezes tenham as suas próprias características, no plano de uma luta por emancipação existe uma agenda em comum de um lado, mas também existe algo que une essas pessoas, e poderíamos voltar à questão do José Marques, que não se resume ao fenótipo, que não se resume à cor da pele, aos nomes que se queira dar à identidade das pessoas, ainda que passe por tudo isso, pelo fenótipo, pela cor, está para além, vai além disso, o corpo é apenas o veículo a partir do qual uma herança é transmitida, uma herança pode ser não apenas transmitida de uma geração a outra, mas também atualizada na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma população. Então, dito isso, deixei para vocês no Drive, quem quiser assistir eu recomendo, está com legenda em português, eu passarei apenas um trecho aqui, infelizmente não é possível passar todo o documentário porque ele é longo, tem uma hora, mas está lá à disposição o documentário Luzes Negras, que é de, é um documentário que não é tão antigo assim, eu ia dizer, mas que retrata um congresso do qual Jean-Pierre Mars foi eleito presidente, que é o primeiro congresso de escritores e artistas negros realizado em 1956 em Paris e que tem um homem haitiano como seu presidente. Então, esse é um evento que marca a criação de uma agenda não apenas de eventos, mas de ações antirracistas emancipatórias que são capitaneadas por intelectuais negros e negras de diferentes países, entre eles os países da América Latina e do Caribe. O Jean-Pierre Mars faleceu em primeiro de março de 1969 e nove. Seguindo, então, na nossa apresentação, eu vou falar primeiro do livro Assim Falou o Tio e depois eu volto para discutir detalhes da biografia que devem ser sublinhados de um lado e como esses detalhes da biografia se refletem tanto na obra quanto no movimento que surge a partir da obra do Jean-Pierre Mars. Como vocês podem ver, nesse livro chamado Assim Falou o Tio, no prefácio que é escrito um ano antes pelo Jean-Pierre Mars, ele vai dizer o seguinte, aspas para o Jean-Pierre Mars, toda a matéria deste livro não é mais do que uma tentativa de integrar o pensamento popular haitiano na disciplina da etnografia tradicional. À medida que nos esforçamos para crer que somos franceses de cor, esquecemos de que somos haitianos. O projeto original deste livro foi concebido a partir da forma de conferências de divulgação. Vocês devem estar lembrados, lembradas e lembrades neste momento vendo esta citação que não há aqui algo exclusivo do Jean-Pierre Mars enquanto uma agenda própria, individual. Há aqui, na verdade, o eco de uma agenda que por mais que não tenha sido combinada entre esses diferentes intelectuais, sem dúvida se apresenta em diferentes contextos, em diferentes vidas e obras de intelectuais que hoje aqui nós estamos estudando como antropólogos negros e negras. Vocês devem estar lembrados, lembradas, lembrades do que disse Zora Hurston naquela carta que ela envia a Franz Boas dizendo que ela queria estabelecer um diálogo através da sua literatura com as pessoas que circulam pelas ruas, ou seja, a pessoa comum do nosso dia a dia. Ela não queria produzir uma tese algo que fosse escrito apenas no formato acadêmico e que fosse inacessível para as pessoas de um público mais amplo. Há ali uma agenda muito clara, muito deliberada por parte da Zora Hurston de fazer algo mais do que apenas um trabalho acadêmico. nós vimos também essa dimensão da contribuição acadêmica ou intelectual de Manuel Quirino que não se esgotava também em uma publicação de um caráter meramente acadêmico científico, já que ele queria também documentar a cultura negra na Bahia do seu tempo, no Brasil do seu tempo, para a posteridade, para servir de documento público das artes, dos ofícios de pessoas negras no Brasil, sobretudo na Bahia. Esse traço é um traço muito comum também na vida do Manoel Zapata Oliveira. Nós já vimos isso na aula passada. Eu estou insistindo nesse fato porque também é um aspecto muito importante, não apenas agora, então, no tema da aula de hoje, que é o Jean-Pierre Mars, mas também na aula da sexta-feira da Catherine Dunham, mas continua no nosso curso, sendo um traço bastante marcante e um traço que nós encontramos nas vidas e nas obras de todos esses intelectuais, a sua clareza, a sua percepção de que o que eles e elas estão fazendo não é meramente algo que se possa reduzir ou definir como ciência, não apenas, eu gostaria de frisar, é algo além de ciência, isso é importante. Eu estou enfatizando essa dimensão porque o Jean-Pierre Mars, ele desde o início, a gente está falando aqui de 1927, o seu primeiro grande livro, ele tinha a preocupação de reeducar, reeducar os cidadãos haitianos, ele não está fazendo uma escrita cujo público seja meramente acadêmico. Entendam, não é exagero dizer que nós estamos vendo aqui, mais uma vez, assim como no caso, do José Augusto Antenor Firman, Antenor Firman, estamos vendo um autor que pratica já nesta época uma agenda antirracista, ou seja, não se coloca apenas contra o racismo, ele produz algo para além do racismo, algo que possa edificar as nossas relações, o nosso convívio, a nossa subjetividade para além da experiência do racismo, eu vou fazer uma pausa agora então para mostrar um vídeo para vocês e já retorno um vídeo curto de pouco mais de cinco minutos no qual vocês verão Jean Pris Marce falando e ao retornar eu continuo fazendo análise desse livro então só um minuto que eu vou exibir o vídeo para vocês Moema Costa Nascimento está perguntando onde está o link do Drive está lá no nosso site na página dedicada ao curso ok só para aproveitar a pergunta dela e já refazer o aviso vamos prosseguir agradeço se vocês puderem dizer daqui a pouquinho se o vídeo está com boa imagem e bom som vou dar o play só um minutinho e bom som A Révolution e a independência Depuis sempre, o tambor e o lambi conviviam o povo haitiano ao trabalho, à joia, até a Révolution e a independência. A Révolution e a independência, não houve não, Dr. Price-Mars, os temas majeiros da história haitiana? Toda a história de Haïti, quer senhor, é feita de revolte. Esse sentimento de liberdade para os esclaves sempre existiu. Nós vimos os esclaves correr para os canons, enfoncar os braços na cabeça dos canons para os impedir de partir durante essa longa período de 1790 a 1804. E então, de la massa dos esclaves surgiram os heróis incomparáveis, um Toussaint L'Ouverture, um Dessaline, um Christophe, um Pétion, e j'en passe. Todos os heróis que se são constantemente insurgidos contra o regime de l'oppression e de l'esclavagem. de l'esclavagem. E aí, um Christophe que foi que foi que foi que foi que foi construí como o refúgio suprême da liberdade dos noirs. Este homem que foi que foi que foi que foi sempre admirou à l'heure actuelle. Por isso de l'indépendance, o povo haïtien a montré d'une façon remarquable son sens do progrés. Esse progrés ele l'a realizado em todos os domandos domandos matíriais tanto que espirituais. Partiu de zero car le premier il a mis en pratique ce que dans la guerre moderne on a appelé brule la terre. Il a tout saccagé tout brulé pour pouvoir asseoir son indépendance. Et tel que vous voyez nos vies à l'heure actuelle tel que vous voyez nos plaines tel que vous voyez nos constructions tel que vous voyez nos productions tanto matéria e espiritualmente, é a obra do povo haïtien todo inteiro desde o último ano, até o primeiro ano. Eu sou uma boa igreja, disse Armand. Eu vim e vi da montanha. Eu não tenho nada achar sem me achar. Nos dieus vodos não terão de mim. A noite é noira, mas ela é boa e amada de todos. Música Música A noite é boa para a visita dos espritos. Amand a tracé à la farine le signe de son Dieu qu'elle appelle. Elle a fait aussi le signe de l'eau pour qu'il amène la pluie. Il viendra et annoncera par sa bouche que sa prière est juste. Oui, c'est bien le tambour qui marque tous les rythmes de la vie en Haïti. Mais Haïti se résume mal en une demi-heure. Nous espérons toutefois que cette fresque volontairement décousue, cette fresque impressionniste, aura su gagner votre curiosité. Du moins aura-t-elle situé pour vous le contexte si neuf des réalités haïtiennes, dont nous parlerons dans une prochaine émission. La semaine prochaine, les tambours d'Haïti vous convient cette fois au milieu, au cœur même des problèmes de cette nation amie. C'est un filmé. Quem quiser assistir o restante deste documentário É um curta-metragem de 30 minutos Vocês encontram o link dentro do link do vídeo que vocês viram agora Então o que eu estou dizendo é Caso vocês queiram rever este vídeo que nós vimos agora Ou caso queiram também assistir o documentário de 30 minutos na íntegra Basta entrar neste link que eu enviei aí Que é o link do vídeo que nós assistimos Porque nele eu coloquei o link do vídeo na íntegra de 30 minutos Ok? Então acessem o link que eu passei para vocês agora Que vocês vão encontrar neste link o link do vídeo completo O vídeo completo não tem legenda Eu cortei uma parte dele que tem 30 minutos Fiz as legendas que estão aí Mas não fiz para os 30 minutos Fiz só para esses 5 Certo? Então fica aí para os que quiserem rever o vídeo Compartilhar com colegas e amigos Usá-lo em outro momento E também para os que quiserem assistir na íntegra Fica aí O link para os que quiserem Ou as que quiserem assistir Continuando Eu já volto daqui a pouco para mostrar outro vídeo Vou fazer alguns comentários agora A partir de um texto que eu recomendo Para os que quiserem E as que quiserem Que é um texto cujo título é Antenor, Firman, Jean-Pris Mars, Jacques Rouman Antropólogos haitianos repovoando as narrativas históricas da antropologia Vocês acham a partir do Google Esse texto é da Pamela Marx E da Marília Cosby Saiu em 2020 Na Revista Brasileira de Ciências Sociais Gostaria de destacar alguns aspectos Que elas trazem nesse texto Não são informações, digamos assim Como dizê-lo? Não são informações inéditas Para os historiadores, estudiosos e antropólogos Que estudam a produção intelectual vinda do Caribe Mas é sim inédita em português Então gostaria de destacar esse aspecto É uma contribuição bastante importante A deste artigo Fica aqui o convite para que vocês leiam em outro momento Porque elas destacam alguns elementos Que sem dúvida são importantes Então só para fazer mais uma vez Esse cenário biográfico E como ele se encadeia com o livro Para retornarmos ao livro Que é o Assim Falou o Tio Então comentário eu gostaria de fazer A partir do texto das autoras Pamela Marques e Marília Cosby Repetindo o título Antenor, Firman, Jean-Price Mars, Jacques Rouman Antropólogos haitianos repovoando as narrativas históricas da antropologia Elas destacam um elemento bastante importante Deste contexto de 1927 que vocês estão vendo aí Que é o contexto da escrita do prefácio do livro Assim Falou o Tio Que é a criação da revista Indigène A revista Indígena Isso, obrigado Eduardo Avidal que jogou o título Muito obrigado Na sala de bate-papo A revista cujo título em francês era Indigène Ou Indígena foi criada em 1927 Ou seja, mesmo o ano da escrita deste prefácio que vocês podem ver nas suas telas E essa revista se insere naquele contexto que eu havia discutido com vocês minutos atrás Que é o contexto de uma virada que marca a ruptura desta jovem elite Desses jovens intelectuais negros e negras Que no futuro, que na sua maturidade serão uma elite intelectual no Haiti Mas nesse momento, nos anos 30, são apenas jovens Começando as suas carreiras, as suas vidas Que criam movimentos culturais, intelectuais, artísticos Que se identificam com essa categoria da indigeneidade Como eu havia dito, o que isso quer dizer? Uma identificação com as próprias raízes e valores culturais haitianos E não mais a partir dessa identidade Como está dito aqui no texto da tela de vocês Não mais com essa identidade de franceses de cor Ou seja, uma identidade emprestada dos valores franceses Quais são as inovações do livro do Jean-Pierre Smars que nós poderíamos destacar? As inovações do livro do Jean-Pierre Smars Assim falou o tio, são muitas Mas as autoras destacam algumas e, sem dúvida, estamos de acordo com elas A primeira é em relação ao conteúdo Elas vão dizer da tradição oral Número um O crioulo, que é o nome da língua haitiana A língua falada pelos haitianos Além do francês, o crioulo E o voodoo haitianos Então, tradição oral, o crioulo e, terceiro, o voodoo Agora, tem um aspecto menos Não menos, desculpem Não menos importante Tão importante quanto o conteúdo Que é o aspecto da forma Que tem a ver com a citação anterior Do desejo do Jean-Pierre Smars De atingir a um público cada vez maior Mais amplo E não se restringisse à academia Ou ao público intelectualizado Digamos assim O texto é escrito numa forma ensaística Isso foi proposital Isso não é uma fuga Do rigor Ou da metodologia científicos Não é uma fuga Não é uma recusa Da escrita em prosa acadêmica ou científica Assim como Vocês devem estar lembrados Lembradas e lembrades Não é uma recusa De Zora Neale Hurston Escrever A partir Da prosa literária Ou seja Não é uma recusa de produzir antropologia Não é uma fuga Não é uma ausência de Digamos Maestria ou domínio Dos métodos científicos É a percepção Viva De que Este tipo de problema social Como o racismo No Haiti E as suas muitas consequências Esse tipo de problema Exige um enfrentamento Que não será travado Com sucesso A partir da academia E apenas no interior dela Eu gostaria de enfatizar E de ser Insistente nessa questão Porque uma das críticas Que se poderia fazer O livro do Jean-Prince Mars Ah, mas não é um livro De antropologia É um livro De ensaio A forma É uma decisão Política A forma Dos nossos trabalhos É uma decisão Não apenas estilística Não apenas metodológica Mas também política Com que forma Com que forma Ou Para dizer de outra maneira Com que meios Com que ferramentas Nós queremos Produzir conhecimento Porque ao escolher As ferramentas Nós estamos escolhendo O modo pelo qual A obra será recebida Onde ela será recebida Não é todo tipo De estilo Que pode ser Facilmente Digamos assim Veiculado Ou transmitido Para um público Mais amplo Então registra Essa informação Que ela é importante Tanto para a compreensão Do trabalho Do Jean-Prince Mars Quanto para as nossas vidas Enquanto pesquisadores Não é A forma Não é uma recusa Não é uma incapacidade Não é uma limitação É uma decisão Sobre aquilo que nós pretendemos A partir do que nós escrevemos O Jean-Prince Mars Sem dúvida E quis E nisso concordo com as autoras Estamos de acordo Nós e elas Sem dúvida De que ele pretendia Fazer A partir do seu livro Um novo espelho Para os haitianos Ou seja Para que eles não se vissem Num espelho Que não reflete de volta A sua imagem Enquanto haitianos Imaginem Essa cena Vocês estão diante De um espelho Que não devolve A vocês A imagem De quem vocês são Devolve a vocês Uma imagem Que vocês Deveriam ter Mas não tem Esse espelho Devolve Uma ausência E essa ausência Obviamente Só pode produzir Sofrimento Porque o espelho Está nos dizendo Está nos mostrando Uma inadequação Nós somos inadequados Nós somos Incapazes De espelhar Essa expectativa Tanto que os europeus Os franceses A metrópole Tem sobre o Haiti Quanto a expectativa Que parte dos haitianos Desenvolve A respeito de si mesmos De si mesmas De serem franceses de cor E não haitianos Ao seu próprio modo Eu estou destacando Esse aspecto Porque me lembra Algo Que vocês podem encontrar No livro No livro O local da cultura O local da cultura De 1994 De um pesquisador Indiano E inglês De origem mista Digamos assim Mas sobretudo Indiano Escreve muito mais A partir desse lugar Do que como britânico Apenas Que é o Romy Baba Então no local da cultura O Romy Baba Que escreveu esse livro Em 1994 E seja muito tempo Depois desse livro Do Jean Prismars O que ele vai dizer No capítulo Chamado Disseminação E aí vejam O jogo de palavras Porque tanto no original Em inglês Quanto no português Funciona Esse jogo Que é Disseminar Barra Nação Disseminação No texto Do Romy Baba Mas também Por isso que eu trago O Baba aqui Tanto no texto Do Romy Baba Quanto no texto Do Jean Prismars Há essa ideia De disseminação O que isso quer dizer De produção De um discurso Contra-hegemônico O que é um discurso Contra-hegemônico? É um discurso que Não apenas se coloca Contra outro discurso Mas que Produz uma alternativa Produz Para voltar A imagem que eu usei Agora há pouco Produz uma outra Maneira de dizer Uma outra maneira De fazer Ver Então vejam Dizer E fazer Ver São duas coisas Que deveriam andar juntas Eu descrevo Escrevo Manifesto O meu pensamento E com isso Pretendo Que as pessoas Vejam algo O Romy Baba Ao falar No livro O local da cultura Sobre a ideia De disseminação Está falando Principalmente Da obra Do Franz Fanon Não foi Um antropólogo Exatamente É um intelectual negro Cuja formação Se dá muito mais No campo da medicina Como nós sabemos Cujo livro Tem reedição Tem uma edição nova No Brasil O seu clássico Que é Peles negras Máscaras brancas Recomendo A leitura Obrigado Maria Angélica Pela inclusão Da referência Do Romy Baba Mas eu estou lembrando Do Baba Do Franz Fanon Aqui Por conta Do Jean Prismar Porque o que ele Quis fazer Sem dúvida Foi produzir Outro Cânone Outra referência E não é exagero Dizer Que se trata Justamente Da imagem De um espelho Porque Se trata De ter Outras referências A partir das quais Se constituirá A nossa Subjetividade A nossa Própria imagem Não é Por acaso Ou não é Digamos Sem interesse Ou Não deveria Ser algo menor Aos nossos olhos Talvez Assim Fique um pouco Mais claro O que eu estou Querendo dizer Não é Menor Aqui O problema Por exemplo Dos clássicos Que nós lemos Na faculdade Em comparação Aos Aspas Clássicos Que nós lemos Na escola Eu estou Fazendo aqui Uma analogia Uma comparação Entre o Jean Prismar O Fanon O Romy Baba Para que vocês Entendam Do que nós Estamos falando É basicamente Falar sobre A importância Da candidatura De Conceição Evaristo Essa monumental Escritora negra Que nós temos No Brasil A Academia Brasileira De Letras E Azar Da Academia Brasileira De Letras Que ela não foi Eleita Como uma imortal Não é Da Academia Brasileira De Letras Quando eu digo Azar Porque ela não Precisa Da Academia Brasileira De Letras Quem precisa Dela É Academia Conceição Evaristo Se basta Sem dúvida Nenhuma Ela é muito maior Do que aquele lugar Mas esse gesto É um gesto Importante Porque mesmo Que a candidatura Não tenha sido Aspas Bem sucedida Ela traz Para o meio Da nossa sala Põe em cima Da mesa O problema De porque não Temos Imortais Negros Hoje Na Academia Brasileira De Letras Entenderam Um ponto Com o Jean Prismar Ao mostrar A contradição De que num país De pessoas negras Como o Haiti O próprio Povo negro Não se veja Como uma referência Para si mesmo Ou seja Você tem que olhar Para a França Para que haja Uma referência Intelectual Uma referência De homens E mulheres Que representam Algo digno De ser chamado De cultura Essa ausência De referência Própria Faz com que Você viva Sempre Essa condição Da inadequação Então por isso Aponte Com Conceição Evaristo Com Romy Baba Com Frantz Fanon Com Jean Prismar Para que a gente Perceba que Disputar O campo Do cânone Não é exatamente Pelo desejo De ser Um cânone Um clássico Tal como O foram E o são Os clássicos Assim Considerados Da academia No Brasil Ou no exterior Mas para mostrar Que nós também Temos As nossas próprias Referências Ok? É nesse sentido O gesto É importante É Eu estou dizendo isso Porque se convencionou Dizer Que os fundadores Da antropologia Afro-americana Ou seja Os fundadores Da antropologia Que se dedica Ao estudo De populações negras Nas Américas Mas sobretudo No sul dos Estados Unidos No Caribe Em países como o Brasil Teriam sido O Melville E a sua esposa Frances Herzkowitz Mas é importante Trazer E ter em mente Que isso que nós vamos Discutir agora Que é o livro Assim Falou o Tio São produções Do Jean-Price Mars Para ficar apenas No seu exemplo O Jean-Price Mars Que são muito Anteriores À produção Do casal Melville E Frances Herzkowitz Nós estamos falando De um intelectual Negro haitiano Que está Pelo menos Se alguém Entre nós Que assistirá Esse vídeo Tanto agora Quanto no futuro Não considerar o Jean-Price Mars Um antropólogo Ou seja Com todos os requisitos Para tanto Basta considerar Que a pessoa Que abriu Inaugurou A possibilidade De se produzir Antropologia Tal como nós A praticamos hoje Colocando como protagonistas Pessoas pretas Comunidades negras Foi No caso Do Haiti E para além dele Como já Comentei com vocês O Jean-Price Mars Que já vinha De uma linhagem Já vinha De uma herança Intelectual De uma herança De um exemplo Intelectual Bastante forte Como nós vimos Do antenor Estou insistindo nisso Porque se costuma Atribuir A Melville Herskovitz E ao seu livro Vida Não Vale Haitiano A Vida Não Vale Haitiano De 1937 A Fundação Da Antropologia Afroamericana Lembrem-se O livro Do Jean-Price Mars Foi escrito Dez anos Antes Dez anos Antes Outra coisa Importante A dizer É que O Jean-Price Mars Ele era O etnólogo O antropólogo Sênior Ou seja Ele era A pessoa madura Experiente Que recebeu Que foi anfitrião Dos Herskovitz No Haiti Ou seja Foi o Jean-Price Mars Que acolheu Um jovem Pesquisador branco Chamado Herskovitz E a sua esposa Para que eles Começassem a carreira Ou seja Quando a gente Atribui ao casal Herskovitz A Fundação Da Antropologia Afroamericana O que a gente está fazendo É um crime Contra a história A história Com H maiúsculo Contra os fatos Mas também Contra a história Da antropologia Voltando agora Para o livro Assim falou o tio O que pretendeu Fazer O Jean-Price Mars A pergunta Do Jean-Price Mars A pergunta inicial A pergunta que abre O livro é O que é o folclore Como vocês podem ver Aqui no slide É a sabedoria popular É a sabedoria De um povo O Jean-Price Mars Não está falando De sabedoria Enquanto manifestação Intelectual Registrada em livros Ele está falando Da sabedoria Em todas as suas manifestações E por isso Que ele se pergunta Na página 3 Qual o valor Literário E científico Que pode ter O folclore De pessoas Como Os e as Haitianos Haitianas Para tanto Para responder Essa pergunta O método Que ele Adota Como ele mesmo Vai dizer É o da etnografia Comparada E já vamos ver Como isso funcionou No seu livro Ou seja Ele utilizará Este método Da etnografia Para estabelecer Um diálogo Entre fontes Entre obras Mas olha só As perguntas Que ele vai fazer O tipo de pergunta Que ele faz Nesse livro O crioulo É uma linguagem Da qual Se pode extrair Uma literatura Original Deverá ele Um dia Ser a nossa Língua oficial O que ele está Perguntando Com isso Ou seja Haveria Outras Modalidades De literatura Que não apenas A escrita Pode-se reconhecer Numa linguagem Numa literatura oral Uma literatura Que se baste Que mereça A atribuição Do nome Da categoria Literatura Essas perguntas Serão respondidas Por ele Ao longo do livro Para demonstrar Que sim Em todos os casos Só que Essa demonstração Será feita A partir das fontes De um lado E a partir De uma referência Teórica E metodológica E metodológica De outro Nós já veremos Só uma citação Agora Antes de caminhar Um pouco mais No livro Aspas Graças ao crioulo As nossas tradições Orais existem Se perpetuam E se transformam É por seu intermédio Que podemos esperar Preencher um dia O fosso Que faz de nós E do povo Duas entidades Aparentemente Distintas E até mesmo Antagônicas De quem que ele está falando Aqui gente Ele está falando De nós Enquanto classe intelectual De nós Aqueles que sabem Ler e escrever Por exemplo E o nosso povo Ele está falando De um gesto Aqui de Solidariedade De abertura De inclinação Recíproca De um Em relação ao outro Que só existirá No dia Para repetir Mais uma vez A frase que ele disse Que eu citei Agora há pouco Só aconteceria No dia em que Todos se vissem Enquanto haitianos E não mais Enquanto franceses De cor Quando Jean Prismar Prossegue Na sua discussão Na sua apresentação No livro Ele traz essa imagem Que me parece Muito potente Porque muitas vezes As pessoas Eu digo As pessoas Para não citar nomes As pessoas Se incomodam Com o uso Que se faz Eu estou falando Pessoas entre nós Na antropologia brasileira Se incomodam Com o uso Que se faz Do termo GRIO G-R-I-O GRIO Ou GRIO Com T no final Na versão Que o Jean Prismar Utiliza Em francês GRIO São as pessoas Os sábios Os anciões Que na tradição De várias comunidades Vários países africanos Ainda hoje São os responsáveis Pelo patrimônio Oral Pelo patrimônio De narrativas De mitologia De contos De músicas De saberes Da sua comunidade E não só Apenas guardam Como também Detêm os meios Para transmitir Os meios Entendam as formas Da transmissão Dessa sabedoria É bonito Que nesse texto Do Jean Prismar As mulheres Apareçam Como ele vai dizer Como corifeus Ou seja Aquelas pessoas Que não apenas Participam De um coro Mas que O regem Através do canto E do conto Ou seja Elas ao mesmo tempo Ocupam essa função Enquanto pessoas Que transmitem Esses conhecimentos Ao cantar E ao contar A vida haitiana Mais adiante Ele vai dizer Que no folclore haitiano As crenças Ocupam a expressão Mais aparente E mais representativa Ao dizer O que são crenças Entre as páginas 19 e 20 Ele vai falar Conjunto dos fenômenos Psicológicos Designados Sobre o nome genérico De crenças populares Ou seja Do que ele está falando São os fenômenos Psicológicos De adesão A certos tipos De comportamento Por conta Devido a certas Expectativas Ou seja O modo pelo qual Se produzem Entre as pessoas Vínculos Adesões Laços Mediante certas Expectativas Que são nutridas Não apenas Uma única vez Mas ao longo do tempo Então ele está falando Da constituição De uma tradição Que se perpetua Que se reproduz No tempo Aqui um dos Elementos mais Como é que se pode dizer Mais Fascinantes Do livro Do Jean-Priest Mars Vocês viram que Na aula Sobre o Antenor Firman Apareceu De forma Bastante inovadora Um uso Do positivismo Para além Para além dele mesmo Ou seja Como seria possível Fazer uso E uso no sentido Instrumental Como fazer Do positivismo Um instrumento De luta Contra o racismo Isso nós vimos Na aula Sobre o Antenor Firman Aqui Há uma outra Utilização Um outro uso De um autor Canônico De um autor Fundador Se no caso Do Antenor Firman Se tratava Sobretudo De Augusto Conte E da sua filosofia Da sua sociologia Positivista Aqui Jean-Priest Mars Fará uso Deste instrumento Criado E desenvolvido Pelo Emile Durkheim Ao analisar O que ele chamava De fatos sociais Ou seja Ao tomar as religiões Como fatos sociais Fatos sociais Para aqueles Que são da ciência Social Vocês devem estar Lembrados Lembradas Lembrades Mas Lembrando Pensando que Aqui entre nós A pessoas de fora Das ciências sociais Fatos sociais São todos os fatos Que são gerais Ou seja Acontecem em muitos lugares Acontecem não apenas Em muitos lugares Mas com frequência São regulares Eles são coercitivos Ou seja Quando eles acontecem O seu acontecimento Ocorre de forma Impositiva Na vida das pessoas É um fato Que ao acontecer Se torna inescapável E também Tem uma dimensão Do pensamento Das ideias Sobre esses fatos Que não se resumem A nenhum indivíduo São quatro Aspectos Dos fatos sociais Pelo menos Então Quais tipos de fatos Nós podemos encontrar Em qualquer sociedade Que tenha Essas características Não é? Poderia dar um exemplo Aqui A moda A moda é Geral? Sim Toda sociedade Tem formas de moda Pensando as etiquetas E a estética Do vestuário É frequente Sim A roupas E roupas A serem usadas Em determinados contextos Em uns E não em outros Quando Nós falamos de moda Nós estamos falando De algo obrigatório Sim Porque você está andando Na moda Ou fora da moda Ou seja Existe um julgamento social Pela adesão A moda Pode se falar De uma moda Ou de outra Mas haverá Pelo menos uma Entre tantas E moda Não é algo Que se resume Ao indivíduo Moda é um fenômeno De ordem social Que se atualiza Nos indivíduos Mas que está também Para além deles Por que o Jean Prismar Está fazendo esse tipo De raciocínio Ao pensar a religião A partir do Durkheim Porque em 1912 O Durkheim Publica Um dos seus livros clássicos Que é As formas elementares Da vida religiosa 1912 E O uso Que o Jean Prismar Pretende fazer Como instrumento Desta obra Do Durkheim É muito pontual Em que sentido O Durkheim Não é um autor Que aparecerá Em todo o texto Não é um autor Que será A referência Principal Ou exclusiva Ou central Na obra Do Jean Prismar É o autor E é o arcabouço Teórico Metodológico Durkheim Que permitirá Ao Jean Prismar Passar Como se estivesse Passando por uma porta Passar por este Portal Durkheim Para que Através dele Ele possa dizer E mostrar Outras coisas Que o próprio Durkheim Não tinha mostrado Compreenderam Ou seja Não se trata Assim como não se tratou No caso do Antenor Firman De um uso Que se esgota No livro Ou seja Um uso que ocupa Toda a extensão Do livro Ou que faz com que O livro gire em torno Do Durkheimianismo É um uso Muito instrumental E muito inteligente Muito pragmático Muito potente Porque permite Ao Jean Prismar Como se fosse Soar um alarme De que Vejam Estou dialogando Com aquilo Que se considera Uma referência Inequívoca Na nossa área Das ciências humanas Mas ao mesmo tempo Com muita sutileza Ele vai Se distanciando Dessa referência Para que ela seja Só de fato Um ponto de passagem Para o discurso Que aí sim Ele pretende fazer A partir Deste enquadramento Deste frame Dessa moldura Eu não estou Dizendo isso Para menosprezar A importância Do Durkheim Nem a importância Da sua presença Na obra Do Jean Prismar Mas para dizer Que nós podemos Fazer usos E usos Dos autores E que Não se trata Para ser justo Neste caso De um uso Do Durkheim Sem o qual O livro Não pararia de pé O uso Do Durkheim Aqui É para que O livro Possa ser Compreendido A partir De uma referência Que era Inegável Que era a referência Durkheimiana Compreenderam A insistência Aqui nesse aspecto Então aspas Na página 34 A ideia Adotada Da escola sociológica De Durkheim Contém o pensamento Mínimo Que buscamos Por isso que eu destaquei Com o negrito O pensamento Mínimo Ela estabelece Que todas as crenças Religiosas conhecidas Sejam simples Ou complexas Apresentam O mesmo caráter Comum Ela supõe Uma classificação De coisas reais Ou ideais Que os homens Representam Em dois gêneros Opostos Designado Geralmente Por dois termos Distintos Que traduzem As palavras De profano E sagrado Qual é a pergunta Qual é a pergunta Neste momento Do livro E a pergunta Por excelência Digamos assim Que Jean Prismars Pretende responder O Vodou Cumpre as condições De uma religião Ou será o Vodou Apenas Como era dito A sua época Uma forma De magia Uma forma De culto satânico Uma Não apenas Uma forma De culto satânico Mas uma forma De culto satânico É que revela A selvageria Dos haitianos Que são adeptos Desta modalidade De culto Ou seja O que ele quer saber Do ponto de vista Durkheimeniano Que produziu Uma tese Sobre As formas elementares Da vida religiosa O Vodou Cumpre As características De uma religião Quais sejam Quais são As características Existe um domínio Da crença Ou seja Tem pessoas Que aderem A essa religião Pela via da crença Ele vai dizer Que sim Os cultos No Vodou Haitiano Eles Revelam Um corpo Sacerdotal Ou seja A ideia De uma hierarquia Está presente Neste culto Isso é algo Que se encontra Porque se nós Estamos falando De pessoas Que conseguem Que são capazes Não apenas De crer Para si Mas de transmitir Ao longo do tempo De gerações Crenças Valores Nós estamos falando Também de pessoas Que produzem Rituais E tradições De culto Que ao longo Do tempo Produzem Ofícios Técnicas Saberes Que são vinculados A determinados Ofícios E funções Nestes cultos Nós estamos falando De uma modalidade Religiosa Que tem a sua própria Tradição oral E nós também Estamos falando De uma modalidade Religiosa Vai dizer O Jean Prismars Que tem a sua própria Teologia O seu Logos Ou seja Tem os seus Sábios Os seus teólogos Os conhecedores Os sábios Dessa tradição Que são as pessoas Responsáveis Tanto pela sua Transmissão Quanto pela sua Representação Ou seja Os modos De fazer presente Os modos De representar Os modos De fazer uso De tomar posse Dessa religião Dos seus Determinados Lugares No interior Desses cultos Tudo isso Dependerá Ele vai dizer De um código Este código De ações E obrigações Nele Está radicada A moral O que é a moral Se não Um aspecto Fundamental Para o desenvolvimento De qualquer Artifício legal De qualquer Legislação De qualquer Código de leis O Durkheim Se usa Dessa reflexão Sobre a origem Das religiões Das aspas Segundo Durkheim Mais elementares As mais Digamos Complexas Já que ele não usa A ideia De evoluídas Dessa maneira Ele está falando De formas elementares De formas complexas Quem lembra Do Durkheim De ter lido Vai lembrar Que ele está falando Que desde A mais simples Religião Mesmo naquelas Em que Porventura Nem tenham Para si Uma figura De transcendência Uma figura De divindade Mesmo ali Existe uma maneira Elementar De classificação Da realidade Aquilo que se apresenta Na vida cotidiana Das pessoas Ou seja Mesmo na forma Mais elementar De religião Existe ciência Existe Objetivação Da natureza Uma relação De objetivação Daquilo que se vê Compreenderam Por que o Jean Prismar Está trazendo Essa moldura Durkheimeniana Para pensar o Vodou Porque permite A ele mostrar Que todos os elementos Utilizados Para descrever Outras religiões Ditas complexas Também estão presentes Estes elementos Quando se trata De pensar o Vodou Então vamos Ler e ouvir O que disse Jean Prismar A respeito Aspas Do berço A cova O adepto Do Vodou É prisioneiro Das malhas Estreitas De uma rede De proibições Mas se é verdade Que a moral privada É a filha Emancipada Do tabu Que por definição É um conjunto De escrúpulos Como se pode Questionar o Vodou Por não ter A sua própria moral Em vez de Considerá-la Em comparação Com a moral cristã Devemos julgá-la Em seu valor intrínseco O que ele está dizendo aqui O problema do Vodou Não é o Vodou O problema do Vodou É o seu julgamento Exterior Por aqueles Que não o praticam Ou seja O problema do Vodou São os outros Que o veem Como uma religião Degenerada Digamos assim Para usar essa imagem O Vodou em si Não tem nenhum problema Não tem nenhuma deficiência Ele não deve nada Às outras religiões Por que é importante Esse gesto A partir do Durkheimianismo Da moldura Durkheimiana Porque o Durkheim Não sei se vocês Estão lembrados 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 disso Para os que não são Da área de ciências sociais O exemplo De religião Elementar Para o Durkheim É o sistema Totêmico Australiano Não há espaço Nessa aula Para comentar O que é o sistema Totêmico Mas o que o Jean-Price Mars Quis fazer aqui É pegar Aquilo que poderia Ser aos olhos De outras civilizações De outras sociedades Algo muito elementar Muito aspas Primitivo Que é o Vodou Com aspas Aos olhos De europeus Por exemplo E mostrar Como nisso Que é algo Muito elementar Existe ciência Moral Os germes As condições Necessárias Para o desenvolvimento De um código De noções De direito Com D maiúsculo Então Seguindo O que vai dizer O Jean-Price Mars As crenças religiosas Só nascem E se perpetuam Porque elas se dão No seio de comunidades E não apenas se dão Enquanto acontecimento Mas também Enquanto memória Por conta Dos laços sociais Que criam Essa espécie De círculo De fluxo Entre vínculos Indivíduos E crenças Que juntos Constituem Uma comunidade O que ele vai dizer Ao contrário Das crenças Mágicas As crenças Religiosas Possuem vínculos De ordem Social Ou seja A magia Depende Da crença Do indivíduo Ou da adesão Individual E talvez Ela não se apresente Enquanto religião De forma tão complexa Quanto Uma crença Religiosa A crença Religiosa Tem essa dimensão Do fato social Total Que produz Diversas instituições Que operam Em torno de si Vai perguntar Mais adiante O Jean-Prince Mars De onde vem o voodoo? Responderá ele Inquestionavelmente Da África E ele faz uma reflexão Que infelizmente Não há tempo Aqui para entrar Nos pormenores Mas recomendo Que vocês vejam Essa discussão No livro Sobre os equívocos Que cercam Tanto a palavra voodoo Quanto a palavra negro Para resumir De forma muito breve Por que equívocos? Equívoco no sentido De que Essas palavras Não estão preenchidas Por significados Próprios A elas Os seus significados Foram atribuídos A elas Compreendem? Ou seja Os adeptos Do voodoo Os seus praticantes Ou as pessoas Que são ditas negras Não foram elas Que criaram Essas categorias E as preencheram Com algo negativo Depreciado Compreendem? E ele está dizendo Isso para fazer Esse movimento No texto Em direção Às fontes Originais Do voodoo E da negritude Digamos Do ser negro Do eu negro Essas fontes Estão na África Ele vai dizer Nesse movimento Do texto Ele cita Este homem Cuja fotografia Aí está Que vocês podem ver Que é o Eu não sei se é assim Que se pronunciou O nome dele Certamente não Mas É o Buchman Para relembrar Desde o século XVII Existiu isso Que se chamava De código negro Eu sei que é um péssimo nome Mas é o nome Que se tornou Um fato histórico Um fato na história Assim conhecido Só para recapitular Do início da aula Era um nome Que se dava Para a obrigatoriedade De batismo E letramento mínimo Para que pessoas Negras Escravizadas Pudessem tomar Conhecimento Da fé cristã E dos seus preceitos Mínimos Ao mesmo tempo Que se proibia A prática de religiões Quaisquer Exceto A cristã Ou seja Toda forma De religião Estava proibida Exceto A cristã O que ele vai dizer É que Isso fez Nascer Entre os haitianos Um cristianismo De fachada Ou seja Para que não fossem Importunados Para que não sofressem As consequências Da heresia Da ausência De conversão Ao cristianismo O que que fizeram Haitianos Escravizados Pessoas negras Escravizadas Traficadas Das Áfricas Para o Haiti Passavam A criar Ou a se apresentar Em público Mediante o cristianismo De fachada Ao mesmo tempo Que se mantinham Em sociedades Aspas Secretas Nas quais Praticavam As suas religiões Tradicionais E ele cita O exemplo Do Buchman Que é esse Ogã Esse sacerdote Do voodoo Esse sábio Do voodoo Que nasceu No que foi conhecido Como Senegâmbia Ainda no continente Africano E faleceu No Haiti Trata-se de um homem Negro escravizado Vejam as palavras Do Buchman Que é considerado Tem um episódio Que não é um episódio Para usar A mitologia No seu sentido De dicionário No seu sentido Cotidiano Enquanto Algo falso Ou mentiroso Esse episódio É um episódio Que está na memória Dos haitianos Mas também Nos fatos históricos Da Revolução Haitiana O Buchman Teve uma atuação Bastante importante Na Revolução Haitiana Na virada Do século XVIII Para o XIX Vejam as palavras Do Buchman Quebrem a imagem Do deus dos brancos Que está sedento Das nossas lágrimas Ouçamos em nós mesmos O chamado Da liberdade Então vejam Que ao trazer Esse personagem Para o livro O Jean-Prince Mars Está fazendo um desvio O Durkheim Aqui já desapareceu Agora a gente Está olhando Para as Áfricas A partir de outras Referências De referências Que são próprias Mas Como ele não poderia Fazer esse desvio Sem ser acusado De virar as costas Para a literatura Acadêmica Ou científica Ele faz algo Que é muito inteligente Mais uma vez É muito Pragmático E instrumental O uso que ele fará Das fontes Nesse momento do livro Porque ele vai usar Os agentes coloniais Ou seja Tem Voz mais Crível Mais digna De confiança Do que esses europeus Brancos Que não tinham Nenhum motivo Para Ter estima Afeto A preço Pelos costumes Dos africanos Para que essas pessoas Sejam usadas Agora no livro Do Jean-Prince Mars Como Testemunhos Históricos De que No continente africano Não apenas existiram Civilizações Mas também Isso é importante dizer Civilizações Complexas Com as suas próprias Modalidades de cultura De manifestações culturais De religião Entre elas As religiões Que deram origem Ao voodoo haitiano Então voltando Como eu havia dito Essas sociedades secretas Impedidas de praticar As suas próprias religiões Se tornam Algo além De sociedades Religiosas Porque adquirem Essa espécie de Aspecto De irmandade De solidariedade De faz com que Que faz com que Nasça entre Essas pessoas Esse caráter político Ou seja Uma religião Que foi impedida De ser De existir Uma religião Que foi impedida De ser praticada Ao se tornar Secreta Marginal Perseguida Promove Um sentimento De pertença De identidade De coletividade Que transformará Esses praticantes Esses adeptos Numa força Revolucionária Que é a força Que produziu A revolução Do Haiti Vai dizer O Jean Prismar Então como eu estava Dizendo anteriormente O voodoo é um termo Equívoco Ou seja O que é um termo Equívoco Que não traduz bem Aquilo A que ele se refere Que é algo Que está para além De um termo Atribuído No século XVIII Como vai demonstrar O Jean Prismar E ele vai falar Nesse mesmo momento No livro De que A África Não é apenas Uma lembrança Longínqua Para essas pessoas Mas é o berço De onde saíram Raças e civilizações Então ele vai perguntar Por que falamos De civilização africana Ambos os termos Não se opõem Um ao outro Ou seja Ele está fazendo Uma ironia Com o fato De que Nesse momento Do livro Ele está Nominando Está dando Nome Aos povos E sociedades Africanas E africanas Pelo que eles foram Que são civilizações Foram civilizações E não tribos Apenas Mais adiante No curso Nós vamos ver Uma crítica Africana Ao conceito de tribo Com a aula Do Artimafeg Só para fazer O parêntese Algo que eu ia dizer Agora Estava esquecendo Mas já Lembrei de dizer Que é Não vou entrar Nisso agora Só um parêntese Para os que tiverem Curiosidade Há pelo menos Duas maneiras De pensar A raça Para simplificar Muito Desde os teóricos Racistas Como Gobinot Até os teóricos Como E pesquisadores Como Antenor Firman E também aqui O Jean Prispar Pergunta Pergunta Que eu faço A vocês É possível Estudar A raça Tomá-la Como objeto Ou seja Refazendo A pergunta Em outras palavras É possível Ser um autor Uma autora Racialista Que se dedica Ao estudo Da raça Enquanto um objeto Enquanto uma categoria Um fenômeno Que existe Sem ser racista Sim É possível Marcos Garvey Falava das raças Enquanto um fenômeno Que ele não contestava Mas ele apenas Não estabelecia Uma hierarquia Entre elas Antenor Firman Nós vimos É um teórico Um pesquisador Um antropólogo Racialista Nesse sentido Porque toma raça Enquanto objeto De estudo Mas não é Obviamente Racista Ao fazê-lo Jean Prispar Está falando aqui Do ponto de vista Da raça Enquanto um fato Histórico Um dado Ou seja A existência De raças No plural Mas não está Fazendo esse movimento De modo racista Compreenderam? É importante destacar Esse aspecto Para que não produza Mal entendidos Eu sei que vocês estão Perguntando aqui No bate-papo Sobre a lista de presença Está Do bate-papo Aqui É só rolar para cima As conversas Vou achar No início da aula Mas no final da aula Daqui a pouquinho Eu dou uma pausa E mostro para vocês Também a lista de presença Mais uma vez O link Ok Vou fazer isso agora Porque tem que parar A tela E Dar uma quebra Na aula Mas faço Já já Se vocês Alguns dos colegas Puderem copiar E colar aqui Também agradeço Por favor Vai dizer então Na página 75 e 76 O Jean-Prince Mars A África negra Não é considerada Como a terra clássica Da selvageria? Como se pode falar Sem contradições De civilização africana? Essa é Ao menos a ideia Um tanto simplista Que temos feito Da terra natal De nossos ancestrais Pela informação Singularmente abreviada Que temos reunido Em manuais Muito superficiais Ou seja Vocês viram Que ele partiu Lá do Durkheim Mas continua Produzindo uma crítica Bastante forte Bastante consistente Às teses racialistas Que continuam Vigorando No período Basta lembrar Que no Brasil Havia Nina Rodrigues Um teórico Racialista E racista Para desmontar Este argumento Racista O que ele faz No livro? Ele recorre Como eu havia dito A fontes históricas Não apenas De europeus Mas também De sábios Escritores Geógrafos De origem árabe Da península Arábica Que tiveram contato Com os impédios Africanos Testemunharam Nas suas obras O que viram E Jean-Pierre Mars traz Para o seu livro Essas referências Para mostrar Que aquilo Que faltaria As civilizações Africanas Faltava apenas Do ponto de vista Do preconceito E do racismo Europeu Europeus Ou seja Um olhar justo Um olhar atento Aos fatos As descrições Dos documentos Que estão disponíveis Para nossa consulta Mostram pelo menos Dois experimentos Ele fica Nestes dois exemplos Ele não faz Uma análise Extensa De todos Os exemplos De impérios africanos Ele cita Estes dois O Império Songhai E o Império do Mali Para dizer que Havia ali Todas as características Os elementos Necessários Para isso Que se considera Uma civilização É por isso Que ele vai dizer Na página 84 Resulta Do exame Dos fatos Históricos Que uma certa Cultura social Uma concepção Da vida pública Enfim Uma forma De civilização negra Se desenvolveu Num dado momento Em pleno centro Do continente africano Eu estou dizendo Aqui Estou fazendo Essa referência Essa citação Curta Mas também Exige Uma crítica Ao Jean-Pierre Mars A sua obra Nesse momento Que é a seguinte Por que ele não Cita Entre os exemplos De civilização Aquelas Que não Produziram Impérios O que eu quero dizer Com isso Por que os exemplos Que ele traz São aqueles exemplos Mais familiares Aos olhos Euro-americanos Que São exemplos De civilizações Que produziram Estado Sedentarismo Agricultura Sedentária Domesticação De animais Porque era Isso que se esperava De algo Que se pudesse Chamar de civilização Sem dúvida O Jean-Pierre Mars Lendo a sua obra Nós veremos Ele não está Negando humanidade Não está negando Uma complexidade humana Aqueles povos Que não desenvolveram Estas invenções Como o Estado A agricultura Sedentária A produção De excedentes O domínio De metais Ele não está Negando a humanidade O desenvolvimento humano Essas pessoas O que ele está fazendo É Reverter A lógica Porque quando se diz Que civilização É isso E isso E isso Ele está dizendo Mas vejam só Nem vou citar O Egito Ele nem se resume Ao exemplo egípcio Nem ficaremos No exemplo egípcio Basta pegar o Império Songhai Ou do Mali Para ver que existiram impérios Mas a crítica Que nós poderíamos fazer É que Ele também poderia Ter trazido para o texto O exemplo de povos Que são povos Em movimento Nomadismo É uma categoria Muito ruim Nômade A origem da palavra Nômade É uma palavra Atribuída pelos mediterrâneos Sobretudo pelos gregos Aos povos Que transitavam Que não tinham parada No seu movimento Enquanto povos Em movimento Então nomadismo Não é algo Que esses povos Diziam de si mesmos É mais algo Que identifica Pela negativa Aqueles que não têm Pertencimento A um lugar Exclusivo Único Mas quem disse Que o pertencimento A um lugar Exclusivo Único É um atributo Mais desenvolvido Do que Se imaginar Enquanto um povo Em movimento Só para fazer Esse paralelo Esse momento Do texto Já fiz um salto Aqui para o final Porque como vocês verão Ao longo de todo o texto Ele se volta Depois dessa Ida às Áfricas Ele volta Para o Haiti Para demonstrar No folclore haitiano E no voodoo Sobretudo no voodoo Que existe sim Civilização no Haiti Existe sim Ciência Religião Todas essas Características E aspectos fundamentais Para que se vejam A civilização Eles estão presentes No Haiti E as lentes Que nos permitem ver A civilização haitiana São as lentes Do folclore E do voodoo Pelo menos Essas duas lentes Esse momento do texto Eu acho muito potente Muito atual Então atenção a ele A pergunta que fará O Jean Prismar É a seguinte É uma pergunta Bastante revolucionária Para o seu tempo Para a sua época Qual é essa pergunta? Existe algo Que se possa chamar De família africana Ou campesina? O que ele está perguntando Com isso? Por que essa pergunta Que parece tão trivial E tão pequena É fundamental Para discutir A humanidade Dos haitianos E dos africanos? Porque família Do ponto de vista Nós estamos vendo Muito bem isso No Brasil Dos dias de hoje Para quem nos verá Daqui a algum tempo No YouTube Família Do ponto de vista Cristão Estrito Não estou fazendo Uma crítica A todas as modalidades De cristianismo Eu venho De uma família cristã Ainda que eu não seja Praticante Venho de uma família Cristã Que Sem dúvida Também deve ser O exemplo De muitos de vocês Nós sabemos Não fecha os olhos A diversidade Do que pode ser Família Em toda a sua diversidade Nós sabemos disso Mas nós estamos falando aqui Do dogma Do preceito cristão Da regra Do tabu O tabu Da família cristã É homem e mulher Casados perante Deus Diante de um padre De um pastor Que ali Constitui Com as atribuições Com o poder espiritual Que ele detém Ali naquele gesto Se constitui Uma família Por que Que essa pergunta É revolucionária Existe algo Que se possa chamar De família africana Ou campesina Isso é importante De ser perguntado Porque ele está Falando o seguinte Então quer dizer Que nunca houve família No continente africano Porque eles não Professavam Uma fé cristã Então quer dizer Que para que exista Uma família De pessoas pretas No Haiti Elas só serão família Na condição De pessoas cristãs Porque mesmo Na condição De pessoas convertidas Se nega a elas Sua humanidade plena Então vamos Ler o que disse O Jean Prismars Não será Meus amigos Que tais sentimentos Se assentam No fundo De escandalosa Ignorância Agora bem Somente nos será dada Por nós mesmos Mesmos A condição De não repudiar Nenhuma parte De nossa herança Ancestral Todos os homens São o homem Nossos antepassados São antes de tudo Os mortos Cujos sofrimentos Seculares O valor A inteligência E a sensibilidade Se fundiram Há muito tempo No caldeirão De São Domingos Ou Santo Domingos Que era o nome anterior O atual nome do Haiti Para fazer de nós O que nós somos Seres livres Brancos Negros Mulatos Essas são Etiquetas Da exploração Colonial Ou seja Branco Negro Mulato Essas são Categorias Da exploração Colonial Ele Termina o livro Dessa maneira Eu acho que De uma maneira Mais bonita E potente Transformadora De terminar um livro Sobre o voodoo haitiano Do que dessa maneira Vejam se não tenho razão Então Abro citação Mais uma vez Ah Sabem por que Em São Domingos A madrinha Quase substituiu A mãe No amor Do seu filho A razão Profunda Desse cruel Desenraizamento Reside Na ação Destrutiva Exercida Pela escravidão Sobre a economia Social do negro Durante 400 anos A raça branca Manchou A antiga Cacidade negra Impondo-lhe A lei brutal Do concubinato É assim Que o status Da família negra Foi destroçado Mas Por favor Meus amigos Não depreciemos Mais Nosso patrimônio Ancestral Amemos-lhe Consideremos-lhe Como algo Intangível Repitamos A orgulhosa Estrofe Que um velho Bardo Atribui A um habitante Do Olimpo Nada é feio Na casa De meu pai É uma coisa Maravilhosa Ter uma frase Como essa Nada é feio Na casa De meu pai É Assim É muito bonito Sem dúvida É uma frase Que nós Deveríamos repetir A todos nós Eu já digo isso Na condição De pessoa negra De pele clara Insigenada De uma família De um pai branco Com uma mãe negra Eu tenho dito isso Para mim Todos os dias Desde que Tomei conhecimento De mim mesmo Enquanto uma pessoa Racializada Na condição De homem Negro De pele clara Mas gostaria De que todas As pessoas Que estão nos ouvindo Que são retintas Que elas também Digam isso Para si mesmas Todos os dias Nada é feio Na casa De meu pai É Quem quiser Ter uma imersão Nessa imagem Da casa De um pai Na casa De uma mãe Vejam o livro Na casa De meu pai Do Intelectual Kwame Apia É só jogar no Google Que vocês vão achar O livro dele Na casa De meu pai Ele usa Essa mesma imagem Para Entrar Neste tema Da africanidade Da intelectualidade Africana E concordo Com o Maíra Nada é feio Na casa De minha mãe E concordo Sem dúvida Porque Jean Prismars Parte dessa imagem Da mulher Negra Haitiana Como O corifeu Dos haitianos Através da mulher Que se faz O coro De um povo Em todos os seus sentidos É a partir dela Que se transmite Memória História Cultura É É Eu vou Encerrar O compartilhamento Dessa tela Com vocês Porque Eu havia dito Eu vou mostrar Um trecho do vídeo Daqui a pouco Do outro vídeo Mas eu havia dito A vocês Que ele foi Fundamental Isso Obrigado Kwame Anthony Apia É Eu havia dito Só para não perder O raciocínio aqui Eu havia dito Da influência Do Jean Prismars Entre os pensadores Que fundaram O que se tornou conhecido Como a negritude O movimento da negritude Eu deixei no drive Para as pessoas que quiserem O texto na íntegra Do Aimé Césaire Aimé Césaire É um fantástico Escritor da Martinique Que foi imortalizado Na Academia Francesa De Letras E que tem uma vasta obra Tem um texto Um livro maravilhoso Traduzido para o português Pela editora da USP A EDUSP Que é O retorno ao país natal Está traduzido para o português Mas aqui também Coloquei para vocês Lá no drive Esse texto Que é O discurso sobre a negritude Eu não vou ler ele inteiro Porque ele é longo Mas só para destacar Como o eco da voz Do Jean Prismar Se faz ouvir No texto do Aimé Césaire Então vejam só De fato A negritude não é Essencialmente De natureza biológica Evidentemente Para além do biológico E imediato Ela faz referência A qualquer coisa De mais profundo Mais exatamente A uma soma De experiências vividas Que terminaram Por definir E caracterizar Uma das formas De humanismo Criado pela história É uma das formas Históricas Da condição humana Sim Nós constituímos Uma comunidade Mas uma comunidade De um tipo Bem particular Reconhecível Pelo que ela é Pelo que ela foi Que apesar de tudo Se constitui Em uma comunidade Primeiramente Uma comunidade De opressão sofrida Uma comunidade De exclusão imposta Uma comunidade De discriminação profunda Bem entendido E em sua honra Ela é uma comunidade De resistência contínua De luta tenaz Pela liberdade E de indubitável esperança A negritude Aos meus olhos Não é uma filosofia A negritude Não é uma metafísica A negritude Não é Uma pretenciosa Concepção do universo É uma maneira De viver a história Dentro da história A história De uma comunidade Cuja experiência Parece Em verdade Singular Com suas deportações De populações Seus deslocamentos De homens De um continente Ao outro Suas lembranças Distantes Seus restos De culturas assassinadas Os cromossomos Me importam pouco Mas eu creio Nos arquétipos Eu creio No valor De tudo aquilo Que está enterrado Na memória coletiva De nossos povos E mesmo No inconsciente coletivo Eu creio Na virtude Formadora Das experiências Seculares Acumuladas E do vivido Veiculado Pelas culturas Não é a citação Completa Mas vocês estão Vendo aqui O eco Da atualidade Da potência Do Jean Pris Mars Sem dúvida nenhuma Antes de Caminhar Para o final da aula Eu vou só então Fazer o que eu tinha dito Que é mostrar para vocês Um trecho Do documentário Que está disponível Lá no Drive Na íntegra Com legenda em português Luzes Negras Ok? Luzes Negras É um documentário Que retrata Um congresso O primeiro congresso De escritores E artistas negros Em Paris Em 1956 Para que vocês tenham Só uma rápida ideia Do que foi esse congresso É um congresso Que reúne Cantores como Josephine Baker E Louis Armstrong Um artista negro brasileiro Chamado Wilson Tiberio Wilson Tiberio Coloquem esse nome No Google Para que vocês vejam Que fantástico Que é Wilson Tiberio E Teve o apoio De intelectuais Importantes Como Claude Lévi-Strauss Que fez um apoio Público ao evento Já que havia Uma resistência Francesa grande A realização De um evento Como esse Que trazia intelectuais Que estavam falando De emancipação De ex-colônias Nas Áfricas Ex-colônias francesas Havia Uma perseguição Uma caça Às cabeças Nos Estados Unidos Contra Intelectuais Negros Que militavam No movimento Por direitos civis Nos Estados Unidos Então não é Qualquer momento Histórico Por isso que foi Importante o apoio De intelectuais Como o Claude Lévi-Strauss Mas também Do Grande artista Plástico Pablo Picasso O Picasso Fez o cartaz Deste evento Então para Mostrar para vocês Este cartaz Para que vocês Possam vê-lo Vou compartilhar A tela Deem uma olhada No cartaz Feito pelo Picasso É este É este Daqui Este cartaz Virou depois A capa Dessa revista Super importante Na história Do pensamento Negros Intelectuais Da intelectualidade Negra Que é a presença Africana E a primeira edição Dessa revista Desculpe Esta edição Da revista Traz os textos Apresentados No Congresso E tem uma outra Edição Que comemora 50 anos Deste Congresso Que também Está online Que vocês Podem lá Acessar E ler Os textos Que rememoram E discutem Os desdobramentos Deste Congresso É importante dizer Que este É o primeiro De muitos Congressos De artistas Escritores Negros Os seguintes Por exemplo Em Dakar No Senegal Tiveram participação De intelectuais Brasileiros Muito importantes Por exemplo Gilberto Gil Lélia Gonzales Foi É um deles Beatriz Nascimento Enfim Ali se abriu Espaço Para um diálogo Pan-africano Esta é a foto Do evento A foto Desse primeiro Congresso Escritores E artistas Negros E bem aqui No centro A setinha Está indicando Vocês podem ver Jean Prismars Estão vendo aqui Jean Prismars Está bem aqui No meio Dessa imagem O documentário Se chama Luzes Negras Porque essa foto Que vocês estão Vendo aqui Ela É a síntese De um evento Realizado Dentro do Auditório René Descartes Então essas pessoas Negras que se reuniram Em Paris Se reuniram Dentro do auditório René Descartes Para produzir Um novo Iluminismo Por isso a ideia De luzes negras Ou seja Se o René Descartes Inaugura De certo modo A filosofia moderna Trazendo uma reflexão Sobre o que é A subjetividade Trazendo A filosofia Para dentro Do eu Para dentro De cada um De nós Esses pensadores Negros Causaram Provocaram Fizeram acontecer Este evento Neste auditório René Descartes Para lembrar Da urgência De produzir Um novo Iluminismo Um novo Humanismo Eu vou mostrar Para vocês O trecho do vídeo Não vai tomar Muito tempo Mais de vocês Mas vou Antes disso Para que não me esqueça Mostrar aqui Essa carta Essa carta De Paris Cujo título é Príncipes e Poderes Foi escrita Pelo James Baldwin James Baldwin Também estava Neste evento Ele era uma espécie De Correspondente Que Apresentava Este evento Em revistas E jornais Nos Estados Unidos E esse texto É o texto De síntese Do evento Então está disponível No Drive Traduzido em português E foi traduzido Lá naquele curso Que nós já discutimos Da Universidade Federal Do Espírito Santo Pela Angelita Minério Da Silva Que foi uma aluna Do curso Na Federal Do Espírito Santo Eu vou mostrar Para vocês Agora O vídeo Um pedaço Desse vídeo Para que vocês Tenham essa dimensão 100 minutos Deixa eu avançar um pouquinho Um pedaço A suído Tudo Lá me cartelé Entre l'Afrique Les Antilles Et l'Amérique J'avance Tel un spectre Dans un monde Qui ne me reconnaît Pas Il passe À côté de moi Sans me voir Indifférent À la réalité De mon existence Depuis trois siècles Je suis une ombre Mais l'heure Est venue De réclamer Ma part d'humanité De retrouver Enfin ma place Dans l'ordre du visible Dans la cour De la Sorbonne Alignée À la façon D'une photo de classe 52 hommes Et une femme Visage sombre Éclairée Éclairée par un sens Common De la mission Périlleuse Qu'ils se sont donnée Rendre sa visibilité À l'homme noir Tous Sont écrivains Poètes Artistes Philosophes À cet instant précis Ne soulignent pas Qu'ils ont rendu Avec l'histoire Pour la première fois Ces penseurs visionnaires Vont prendre leur plume Afin de réécrire Leur destin L'instant se fige La photo s'efface Progressivement De la mémoire collective Gommée par l'indifférence Et le temps Nous laisse en héritage Une page Désespérément blanche Une page blanche Sur laquelle C'est pourtant écrit Un encre invisible L'un des chapitres majeurs De l'histoire du monde noir Au 20ème siècle L'un des chapitres majeurs 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 Désespérément blanche L'un des chapitres majeurs 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 O que foi? Praising my Savior, all the day long. A negra, é realmente, a negra como um homem primário, ignorante e sem cultura. Bom, fica aqui o convite pra que vocês assistam o restante do documentário. Ele está disponível para download no nosso Drive. Talvez seja o caso até de mostrar daqui a pouco, mas antes disso, atendendo a pedidos, a lista de presença, pra que não fique tarde, que vocês não saiam sem o link. Sai o link, ok? Vou deixar aqui também enquanto eu faço os últimos comentários. Eu sei que já são seis horas, mas só mais alguns comentários pra fechar. Como eu havia dito no início da apresentação, se o voodoo hoje, sem dúvida nenhuma, com todos os problemas que ainda enfrenta, num contexto em que o cristianismo se impõe como uma religião silenciadora, não estou dizendo aqui de todas as suas variantes, estou falando da sua variante hegemônica, estou falando da sua variante, digamos assim, da sua versão colonizadora de almas, colonizadora de subjetividades, de formas de vida. Mas mesmo se face a isso, se diante disso o voodoo está hoje situado em outro lugar, em outro domínio da cultura haitiana, e mesmo no exterior, aos olhos daqueles que visitam o Haiti e que leem a respeito dele, isso se deve, sem dúvida, à contribuição de Jean-Pierre Mars. Fica claro, a partir dos textos do Jean-Pierre Mars, que falar do voodoo nos anos 30 não era algo simples, é só lembrar do contexto, nós tocamos nesse aspecto no início da aula. Vale lembrar que o contexto não era apenas religioso, mas também geopolítico, já que a presença americana se deu entre meados da década de 20, desculpe, 1915, na verdade, 1916 até 1934, e que, na verdade, falar do voodoo era falar de algo que incomodava, inclusive aqueles, para voltar em outra coisa que nós comentamos no início da aula, falar do voodoo era falar de um tema incômodo, falar do voodoo era causar incômodo. incômodo porque era algo que a elite haitiana que se queria como francesa, que se via como francesa, recusava em si mesma, que a sua herança que cruzava, que passava pelo voodoo. O que mais nós poderíamos dizer para fechar aqui? Deixa eu ver as anotações. Ah, sim, gostaria de dizer algo que nos lembra da possibilidade de que outra linha da antropologia, outra linha do tempo da antropologia seja traçada, não apenas porque nós queremos, mas também porque clássicos, clássicos, assim considerados fundadores das ciências humanas, por exemplo, no Brasil, ou disseram, ou seja, não somos nós que estamos dizendo, basta ser um pouco mais atento, atenta, e atente às fontes, aos livros que aí estão, para que possamos lê-los e encontrar, por exemplo, palavras deste que foi professor da Universidade de São Paulo, um dos criadores do curso de antropologia, do curso de ciências sociais na Universidade de São Paulo, por exemplo, que é o francês Roger Bastide, que nasceu em 1898, faleceu em 1974. Vejam o que ele vai dizer sobre Assim Falou O Tio, esse texto que nós discutimos na aula de hoje. O que ele vai dizer? É o ponto de partida de todas as pesquisas afro-haitianas e a primeira definição válida sobre o voodoo. Mais uma vez, o que vai dizer o Roger Bastide sobre este livro? É o ponto de partida de todas as pesquisas afro-haitianas e a primeira definição válida do voodoo. Isso está num texto do Roger Bastide, de 1968, cujo título é, em francês, Necrologia, Fernando Ortiz e Jean-Pierre Mars. Saiu na Sociedade de Americanistas, esse texto. É isso. Deixa eu mostrar para vocês, já que estão perguntando. Aqui vocês encontram o Drive com todos os textos, ok? Aqui vocês encontram o Drive com todos os textos. Meu último comentário, antes de me despedir de cada um de vocês, é em relação aos dois textos que eu deixei para a aula de hoje, que são textos menores, que cumprem essa função de serem textos acessíveis para um público mais amplo, público além das ciências sociais. Mas só um comentário muito rápido, que é, vocês que tiveram acesso ao texto, talvez tenham percebido que toda a potência, a virulência, digamos assim, a força do Jean-Pierre Mars no livro, que eu apresentei para vocês com as palavras dele aqui, se atenua um pouco naqueles textos de conferência. Porque são textos, que vocês devem ter notado, que incluem um público que ele não pode ofender. Então, isso é uma lição importante. Não dá para ferir os sentimentos e o ego de pessoas que nós queremos educar de um modo antirracista. Então, ele é muito irônico em dados momentos do texto, mas ele não compra uma briga diante da tradição francesa nesses textos que estão para a aula de hoje, porque ele está falando justamente de algo que ele pretende mudar. Ele quer fazer parte de um processo de mudança e não de um encerramento de diálogo. O último comentário que eu faço é o seguinte. Na aula de sexta-feira, nós veremos a Catherine Dunham. Catherine Dunham. E tem, além da Catherine Dunham, uma antropóloga negra surpresa. Que eu não vou dizer agora, que eu só apresentarei na sexta-feira. Extremamente revolucionária. Não vou dizer quem é, mas virá junto com a Catherine Dunham. Ok? Mas estou falando dela aqui porque vejam, voltem no texto da aula de hoje, se puderem, e vejam como aparece lá Gilberto Freire. O que vocês acham que o Jean Prismars achava do Gilberto Freire? Eu vou discutir isso na aula de sexta-feira. Ok? Vou discutir na aula de sexta-feira com mais calma. Porque na aula de sexta-feira, o mito de Gilberto Freire cai por terra. Então, se de certo modo ele consegue enganar estrangeiros que não conheciam o Brasil por terem passado por aqui, principalmente na condição de pessoas negras, se ele enganava, iludia com a sua belíssima escrita, o seu estilo, que de fato é inegável, é muito talentoso na escrita. Se ele iludia uma audiência estrangeira. E por vezes, inclusive, intelectuais negros viam no Brasil um possível um possível caso mais bem sucedido para as relações entre brancos e negros, né? Uma possível alternativa ao racismo. Se tudo isso era imaginado a partir da obra de Gilberto Freire, na sexta-feira nós veremos que isso tudo cai por terra com a Catherine Dunham. Ok? No texto de Jean Prismars, ele traz o Gilberto Freire do mesmo jeito que ele trouxe o Durkheim. Dá um tapinha nas costas e depois empurra a escada abaixo, né? Tipo, vem aqui, me permita dizer um negócio que sem você eu não consigo, mas sai daqui, por favor, porque nós sabemos quem é você, né? Então, assim, você traz e joga ladeira abaixo, né? O Gilberto Freire está mais ou menos assim naquele texto, mas vocês verão mais detalhes disso na sexta-feira. Certo? Então, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, todos, todos e todas. Nos vemos na sexta-feira. Fiquem bem e uma boa noite a cada um de vocês. Sexta-feira nós nos vemos novamente. Até mais, pessoal.